Segue o fluxo, disposição ao trilho e rapel hoje, olha o bel lá em cima, rapaz, já me abandonou lá embaixo, olha o visual, olha o visual, vou descer falando do visual É mole, a gente dá confiança, né? Sabe nem descer de rapel, eu quero descer com a mão só A gente aprende a tirar foto com a mão só, anda de ônibus numa mão só, vai pro banheiro com a mão só, toma banho com a mão só A gente aprende a tirar foto com a mão só, vai pro banheiro com a mão só, vai pro banheiro, tá? Obrigado.